Aí, largada da Pro, Copa Evolution, Bueno Brandão 2012 Aí galera, largada, categoria esporte Tchau, tchau Aí galera, primeira escalada, vários bikers aqui no pelotãozinho, não é fácil não, não é fácil não! Vamos, vamos! Vamos, vamos pra bem! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos, vamos, vamos. Lugar do caralho, mano. Ah, nem acredito que subir. E vai embaçar. Melhor empurrar para não cair, mano. Melhor empurrar para não cair. Vamos, vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muita pedra, tô moído. Palma, palma raios, palma raios. Nossa senhora, como é que derreta isso aqui, mano? Galera, eu desci me empurrando. Pode estar causando impressão diferente aí, mas estão empurrando a bike. Cabral? Vamos lá, Cabral. Parabéns. Sério, você tem que ter. Tem que ter. Não vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.